A gente continua com as notícias internacionais ou seriam as notícias interplanetárias? Esse é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Foi o que disse Neil Armstrong há exatamente 52 anos, 20 de julho de 1969. O Carlos Aros está aqui, estamos na época da corrida espacial, nem tão gloriosa ou grandiosa como a que foi a de Neil Armstrong em 69, quando 500 milhões de pessoas assistiram pela televisão, ao vivo pela televisão. E o que temos hoje? Temos empresário indo para o espaço. O homem mais rico do mundo, Tiago. Bom dia para você, para quem nos acompanha. Jeff Bezos, o fundador da Amazon e da Blue Origin, que é a empresa que está viabilizando esse voo hoje, embarca com outras três pessoas para um voo suborbital. Não é uma viagem interplanetária como nós gostaríamos que fosse, os entusiastas da ciência gostariam que fosse, mas é um passo importantíssimo. Nós estamos vendo as imagens aqui, já a contagem regressiva, essa é a transmissão oficial, 45 minutos para o início da viagem, que deve durar algo em torno de 10 minutos, Tiago. E o que é interessante sobre esse voo? A Blue Origin já fez outras 15 viagens como essa. A diferença, um detalhe muito pequeno, é que essa tem pessoas, tem passageiros. São quatro pessoas a bordo dessa cápsula. O Jeff Bezos, que é o fundador da empresa, e que disse em entrevista à imprensa norte-americana no final de semana no seguinte, a cápsula é segura e a prova disso é que eu estou embarcando nela. Não há piloto, o veículo é completamente autônomo. O irmão dele, Mark Bezos, uma pioneira da aviação nos Estados Unidos, a Mary Wally Funk, que tem 82 anos, e um garoto que tem 18 anos, que está viajando porque o pai que comprou por alguns milhões o ticket para esse voo, cedeu o lugar para ele no veículo. Eles vão lançar de uma região afastada, no deserto, é uma base da Blue Origin nos Estados Unidos. A gente vê aí as imagens ao vivo agora da transmissão. Eles embarcam no horário de Brasília às 10 horas, aliás, já estão embarcando um pouco antes disso, e o lançamento acontece às 10 horas. Um foguete leva até um determinado ponto a cápsula, ele se desprende, volta autonomamente para a Terra. A cápsula faz esse voo até a linha de Kármán, que é o limite do espaço. E esse, Tiago, é o grande ponto sobre essa viagem. A gente mostrou na semana passada o Richard Branson, o outro bilionário que fez o voo para o espaço, e eles disputam a distância. Quem foi mais longe nesse voo suborbital? Segundo as regras do que diz a legislação sobre o espaço, a linha de Kármán é o ponto mais distante, que determina a fronteira, vamos dizer assim, entre o que é a órbita e o espaço. E essa aeronave da Blue Origin chega lá. Por isso, eles estão dizendo que é o voo mais longo, que efetivamente faz aquilo que ninguém fez até hoje. Essa viagem vai fazer com que, durante três ou quatro minutos, eles experimentam gravidade zero, depois a cápsula desce e vai chegar por aqui apoiada no solo, vai chegar apoiada por um paraquedas. Esse é o trajeto, e a gente continua acompanhando, olha lá, 42 minutos para o lançamento, o homem mais rico do mundo em direção à órbita. Que coisinha. 69, Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin. Eu fico imaginando a frustração do Collins, que foi a Lua, mas não pisou. E não pisou, não desceu da espaçonave. Que coisa. Aqui é um passo importante, a gente tem que entender o seguinte, claro que tem a corrida pelo turismo espacial, mas a ciência vai se beneficiar muito, porque esses voos começam a popularizar e a facilitar o acesso de pesquisadores que, de outro modo, teriam de passar pelo critério para aquele processo longuíssimo da NASA ou de outra agência espacial para chegar até o espaço. Então, é bastante interessante e positivo que empresas como a Blue Origin, a própria Virgin Galactic ou a SpaceX, que faz voos com a NASA e é do Elon Musk, consigam promover esse tipo de viagem. É um momento histórico, sem dúvida nenhuma. É isso.